Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Desconfia de mim Mas você me ama Eu amo Medona e também amo as pitas Com Luan é assim, não pode se apaixonar Depois que apaixona, ele bota pra ralar Desconfia de mim Mas você me ama Eu amo Medona e também amo as pitas Desconfia de mim Mas você me ama Eu amo Medona e também amo as pitas Com Luan é assim, não pode se apaixonar